Árvore! Qual a primeira coisa que você pensa quando você pensa em árvore? Eu tenho quase certeza que não é algo assustador. E é um pouco óbvio, eu também não pensei em nada assustador, mas por algum motivo... Eu tava assistindo o TikTok suave quando eu descobri, em um vídeo específico, se você pesquisar uma arvrinha, um emoji de arvrinha... Só um emoji de arvrinha, sabe? Arvrinha, árvore. O chão nasce assim da terra, a gente planta, às vezes nem planta, né? Porque não é possível que todo mundo... Foi tudo ser humano que plantou lá no Amazonas. Foi nascendo também, foi Deus, vai tacando. Por algum motivo, quando você pesquisa um emoji de arvrinha no TikTok, só aparece vídeo bizarro. Mas você não tá entendendo o que é bizarro. É bizarro, 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 bizarro. E aí eu falei, mano, eu vou fazer um vídeo porque eu não quero passamento sozinho. Eu vou fazer um vídeo pra assistir junto com os mamutinhos. Esses vídeos que aparecem, quero ver se é bizarro mesmo. Será que é mais bizarro os vídeos que aparecem quando você coloca uma arvrinha? Ou mais bizarro o fato de eu estar de barba? Sim, gente, essa barba existia dentro da minha pele esse tempo todo. Nem eu sabia direito, aí eu deixei crescer, tem uma semana e meia, menos de duas semanas, tá assim. Eu não sabia que existia essa barba, virei o TED. Do nada eu sou o TED. Enfim, vamos reagir a esse negócio, tem mais rolações. Se inscreve nesse canal pra virar um mamutinho, porque esse canal aqui é muito legal, maravilhoso. Todo mundo que é um mamutinho, gosta muito de ser um mamutinho. Ser um mamutinho não é simplesmente ser inscrito no meu canal. Ser um mamutinho é um estilo de vida. É um estilo de vida, é igual não tem uma pessoa que é skatista. Ela não é uma pessoa que anda de skate, ela tem um estilo de vida skatista. Ser um mamutinho é um estilo de vida. Pense bem nisso. Tá aqui, já abri aqui no meu computadorzinho lindo, bonito, maravilhoso, cheiroso, gostoso, tecnológico, bonito. É lindo e maravilhoso e sofisticado. Sofisticado é uma palavra bem sofisticada. Acho que nem toda palavra é ela própria. Uma palavra nojenta, ela não chega a ser uma palavra nojenta. Ela só é falar de algo nojento. Agora sofisticado é uma palavra que é sofisticada. Eu acho ela sofisticada. Abri aqui, coloquei a arvrinha. Gente, agora se liga, tenta entender o que eu tô falando. Porque você vai ver que não é à toa que eu comecei a gravar um vídeo só porque eu descobri isso. É sério, sério, eu descobri isso ali e é acana, gente. Olha isso, vou colocar qualquer um aqui aleatório. Recomendou esse vídeo aqui. Me deu uma resposta. A cabeça dele parece um pirulito de morango. Conseguiu entender o que eu tô querendo dizer? É um vídeo que você assiste e você fica tipo assim, ó. Não sei se é só eu. Será que é só eu? O problema tá em mim? Por favor, se você tá me sentindo, fala pra mim. Esse é só o primeiro, calma. Por fora eu tava até assim. Mas por dentro eu tava assim. Aí eu pausei e voltei ao normal. Aí eu despausou e fiquei... Se eu não despausar, você vai tá assim pra sempre. Entendamente, se fosse um loop, se eu não conseguisse despausar, como no TikTok dele eu nunca paro de começar de novo, eu ia ficar assim pra sempre. Mas calma, que você ainda não viu nada. Eu vou colocar um aqui. Ó, se for muito pesado, eu vou cortar. Porque, é claro, eu não quero também assustar você. Tudo bem, você sabe que esse é um vídeo que tem coisa assustadora. Então, se você não gosta de nada assustador, saia desse vídeo e vá assistir uma paródia do Homem-Aranha. A minha paródia do Homem-Aranha. Agora, se você gosta de coisas assustadoras, vem comigo! O que é isso? É um bichão virou lá atrás! Gente, que... E tem uma pessoa... Deixa eu pausar. Tem um bichão lá atrás, todo gigante, comprido. E essa pessoa da frente tá com um cartazinho escrito Help me! Ajude-me! Mano, agora só confirmando o que eu falei. Ainda bem que eu não tô sozinho. Se eu não... Eu ia olhar aqui pra câmera, onde eu tô dando pra me ver, eu já ia sentir que tá vindo bichão toda hora lá atrás. Esse bichão que... Ai, vamos pro outro vídeo aleatório. Que isso, gente? Que isso, gente? Eu não sei se o que me dá medo é as imagens ou o som. Mano, o que foi? Por quê? Por quê? Ó, o cara comentou aqui. Galera, não tem nada de energia negativa em nenhum dos vídeos que eu posto. Não comenta que tem energia negativa nos meus vídeos pra não assustar as pessoas. Ah! Aí você posta um monte de festa de criança que parece que tá tudo abandonado, que foi tudo... as mortas por um monstro. E aí um somzinho... E você não tem energia negativa, eu não quero assustar as pessoas. Se você não quer assustar as pessoas, você posta um episódio de Bob Esponja. Você não posta uma festa abandonada. A gente quer fazer graça. Sabe quando a pessoa quer fazer graça? Minha mãe, quando eu ficava fazendo bagunça perto das vidas quando eu era criança, ela falava assim... Quer se aparecer. É esse menino, é esse cara aí. Quer se aparecer, certeza. Vamos ver, vamos ver o próximo. Lembrando, isso tudo tá aparecendo, porque eu comentei uma árvore, um emoji de árvore no TikTok. Tá aparecendo isso, hein? Você tá... É? Só porque eu falei do Bob Esponja, meu Deus, para de... Ah, vai começar a estragar a infância. Ó, eu já não gosto de assistir vídeo de terror. Agora, vídeo de terror que estraga a minha infância pra mim é pior. O que é isso aqui? Gente, esse vídeo que eu assisti agora, esse aqui me fez, não sei se é só eu, mas ele me fez me sentir vigiado. Esse, eu acho que, até agora, é o recorde que eu estaria me sentindo pior se eu estivesse sozinho, se eu não estivesse aqui com pessoas no quarto. Vê se você não se sente vigiado quando você assiste esse vídeo. Estou me sentindo vigiado, ó. Ó. Aí, troca. Olha lá, tem uma pessoa lá no fundo. Pessoas de mão dada. Pessoas não, né? Um bandietê astronauta com os olhos que brilham. Que imagem é essa? É uma montagem? É uma foto? É uma... Que bosta é, gente? É uma grama, numa... Parece que é uma manhã, uma quase manhã, com neblina. Ou é outro planeta. Não sei que planeta é esse. Eu posso carregar eterno. Não para de sair vídeo esquisito. Olha isso. Olha isso. Eu vou aparecer um monte de piscinas e águas e encanamentos com águas que se mexem e gera medo. Por isso que eu estou falando que será que é o som que gera medo? Deixa eu ouvir sem som. Vou tentar ouvir sem som. Ai, ainda é bizarro. Ainda me... Ainda me causam... Aí eu pauso e fica suave. Eu consigo respirar mais leve. Parece que a respiração traz fluidos mais leve. Agora, quando eu estou assistindo, parece que a minha respiração tem fluidos poluídos. Não sei porquê. Está muito errado isso, gente. Olha. Para aí, para aí, para aí, para aí. Para aí. Vou despausar. Mano, que... Poxa, isso aqui não está... Finalmente, um que não está assustador está satisfatório. Não, está satisfatório. Finalmente, um que não é tão merda. Ah, entendi. É porque se aquele cara está podando uma árvore, aí o cara também colocou um emoji de árvore na descrição. Aí entregou esse vídeo também. Finalmente, alguém para salvar a minha vida com esse emoji de árvore no TikTok. As pessoas que cortam árvore. Obrigado a todos vocês. Carpinteiro? Quem corta árvores? É delegado. Não, delegado não. Lenhador. Não, mas não é lenhador que eu estava pensando que corta as folhinhas. Jardineiro. Jardineiro. O jardineiro, ele realmente faz uma escultura ali e deixa o bagulho... É tipo um cabeleireiro, né? Porque ele está meio que... O cabeleireiro está meio que esculpe ele e sua cabeça de um jeito que fica... Tá bom. Vou assistir só mais um, gente. Se esse também for tenso, eu paro. Ah, tá vendo? Agora é o som, parça. Tá escrito nostalgia. Tá realmente mostrando coisas que dão nostalgia. Mas esse som tá... Tá um assovio com eco, tá? Não sei. Eu acho porque nostalgia é uma pizza com nescau. Não consegue mais comer pizza com nescau hoje em dia. É nostalgia? Gente, mas enfim, tem muito mais vídeo esquisito aqui. Se vocês quiserem uma parte 2, se eu souber que vocês gostaram, eu faço uma parte 2. Se vocês quiserem que eu raspo essa minha barbinha ridícula aqui, eu também raspo. vocês que mandam em mim. Você entendeu? Sou... Você... Mas enfim, se inscreve no canal pra virar um mamutinho, faz maratona mamute congelado, assiste todos os vídeos que você ainda não assistiu. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado, vocês. E até aqui, volte sempre. E... Falou, tchau. É, Toys. Mano, na moral. Sou adulto. Sabe por quê? Porque eu sou adulto. Porque eu passei dos meus 18 anos. Tenho a maturidade de um adulto? Tenho sim. Cala a boca. Não perguntei sua opinião. Tô falando pra mim mesmo.